Não deixa aí, ó. O Paulinho tá aqui. Me respeita. Diz, diz o que é que eu tô fazendo. Tu tá atrapalhando, empurrando as pessoas. Tu é articulador político ou é a segurança dele, rapaz? Pelo amor de Deus, rapaz. De graça. De graça o que, rapaz? Rapaz, tu é articulador político ou é a segurança dele? Agora o que? Agora tu vai me agredir. Tu botou pra quebrar meu celular, rapaz. Eu quebrei teu celular? Tu ia quebrar meu celular, rapaz. Que salença é essa tua, sou. Que salença é essa tua. Ora. Pô, me agride, Rafael. Tu quer me agredir agora, é? E você tá forçando, você tá forçando, você. Rapaz. Você tá forçando, você tá forçando. Eu tô forçando? Não. Eu não sabia que ele era segurança. Segurança de quê? Ora, mas, rapaz. Segurança de quê? Segurança de quê? Segurança de quê? Eu tava fazendo... Ora, mas, rapaz. Paulinho, faz oposição com a responsabilidade, Paulinho. Não, besouro. Tá bom, besouro. Paulinho, tu veio tumultuar um evento lindo desse, Paulinho. Que tumultuar, rapaz. Que tumultuar. Que amando político fazer graça. Que amando político não, fazer graça não. Que é jornalista da onde? Não, eu fui perguntar pra ele. Eu fui perguntar pra ele. Eu fui perguntar pra ele. E aí, eu não posso perguntar não. Desrespeitando o evento. Não posso perguntar não. Não posso perguntar não. Ora, mas, rapaz. Calma, Paulinho. Querendo agredir o... Rapaz, esse negócio... Vim me agredir o Rafael, o senhor aqui... Tá gravado aqui, senhor. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Ministro aqui, você desrespeitando o ministro. E desrespeitando o ministro, rapaz. E desrespeitando. Não, senhor, que tu faz pergunta o ministro. Agora, a turma da prefeitura não deixa triscar nele. Rapaz. Você não respeitou a prefeitura, nem o ministro e nem o povo de Timor. Rapaz, tu é um ego, senhor. Olha, tá vendo tua expressão chula. Expressão chula tua. Rapaz. Tiago de Libra. Tá aí. A turma da prefeitura, ó. Tem três candidatos. A turma da prefeitura, ó. Tá tentando promover... Tchau.